pegou, tocou pro gagão, agora olha o dairizinho, olha o pique, e vai, olha, olha a primeira parte Acho que isso Agora com a cabeça Já vai ali o M2 tentando pegar o passo pelo segundo É falta Acabou seguindo o Loco Vai mandar o Rappi, vai mandar ali o Flak Não conseguiu Galeraço, salvou o primeiro, salvou o segundo Vai em busca, chamou no elástico Já tá sem oxigênio, chamou ali na chicha Não tem ali cintura, tem toda no meio das pernas Passou pelo 2, que lindo lance Galeraço 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 É de mim segundo, Luqueta Que que cê achou, Red? Aqui ó, senta aqui com a gente Senta aqui, senta aqui Senta aqui do lado do Paulinho O Luqueta eu fico muito tempo sentado ao lado dele Ele vai perceber que tem um a mais Nada, eu tava lá, mano, descansando Que golaço, olha Luqueta Golaço mesmo, mano Depois cê é muito funame Vai, vai, vai